Você conhece alguém que nos últimos tempos perdeu o emprego e está tendo dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho? Você conhece alguém que nos últimos tempos quebrou um negócio e está imerso em dívidas? Você conhece alguém que nos últimos tempos perdeu todas as suas economias? Você conhece alguém que tem vivido dias terríveis, sem esperança, sem dinheiro e sem perspectivas? Se você conhece alguém que tem vivido assim ou se você se identificou com essas situações, eu quero dizer que não é coincidência você estar vendo esse vídeo. Eu sou o Marcos Nascimento, analista de perfil comportamental, coach integral sistêmico, palestrante, escritor e advogado. Passei os últimos dois anos desenvolvendo um curso diferente de tudo que você já viu. Você irá embarcar numa jornada de 30 dias que irá mudar a forma com que você vive sua vida. Através de vídeos, textos, reflexões e exercícios diários, você vai aprender por meio de ferramentas poderosas de coach que antes de uma vida extraordinária, você tem que buscar ser feliz. Então venha comigo, embarque nessa jornada rumo a uma nova forma de viver com alegria, determinação e foco nos seus objetivos para alcançar os resultados que você sempre desejou.